Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser de comprinhas, acabei fazendo algumas compras nos últimos meses, acumulou algumas coisinhas e resolvi gravar pra vocês, então bora ver o que eu comprei. Começando com o meu favorito, que foi este coturno aqui da Forever, e olha que maravilhoso, gente, ele é todo tratorado e ele é nessa cor bege assim, e aqui ele tem esses detalhes. Meu, esse coturno aqui é lindo, e eu paguei nele, acho que foi R$130,00 mais ou menos, e tava muito bom o preço, porque esse coturno ele é muito confortável e a qualidade dele é muito boa, eu já usei ele algumas vezes, não me machucou, então assim, perfeito esse coturno, minha compra favorita. Bom gente, comprei também um monte de óculos, foram seis óculos que eu comprei, só que assim, eu comprei esses óculos em janeiro, e adivinha quando eles chegaram? Sim, agora em setembro. Chegou assim super rapidinho, viu, o atendimento da loja foi maravilhoso. Então eu não vou falar o nome da loja, porque assim, não vale a pena vocês comprarem por lá, porque o atendimento é péssimo, e ainda veio um óculos quebrado, só que assim, eu nem vou devolver, nem vou fazer todo esse trâmite de troca, porque senão não vai chegar esse ano o óculos, tá? Mas enfim, pelo menos esses que chegaram são bonitinhos, só um que veio quebrado, né? Mas vamos lá. Ó, eu comprei esse branco aqui, que ele é lindo, ó, que maravilhoso. Ele é meio gatinho assim também, e aqui é mais grossinho. Muito lindo. Eu paguei bem baratinha, tá? Por isso que eu acabei comprando seis, mas a dor de cabeça que deu, não valeu. Ó, comprei esse aqui também, que ele é bem diferentão, sabe? Ele tem esse formato mais geométrico assim, né? É legal também. Comprei esse aqui, ó. Esse é bonito, que ele é mais claro, né? Geralmente eu uso óculos só escuro, e esqueço de comprar óculos mais claro. Mas esse é assim, e ele também é mais quadradinho. Também gostei. Tem esse aqui também, ó. Esse aqui é igual aquele branco quadradão, só que preto. Ó, tá bem na moda esse óculos assim, né? O formato desse óculos mais gatinho e quadradão e grandão, né? E esse aqui também é igual esse último preto, só que de oncinha. Ele tinha tudo pra ser maravilhoso, porém... O que que aconteceu? Veio quebrado isso aqui. Olha como é que veio pro lado. Ó, tá aqui pro lado, sabe? Vou colocar pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Não, fala sério. Tem coragem de mandar óculos desse. Mas enfim. Mas os óculos são muito bonitos, eu vou usar bastante. E as outras comprinhas que eu fiz foram na Renner, na Rachuelo, e foram roupas. Então, eu vou vestir elas porque eu acho que fica mais legal. E também dá pra vocês terem uma noção de como que é a roupa no corpo, tá? Então, vou vestir as roupas e já volto. Bom, gente, começando com essa blusinha branca básica que eu comprei na Rachuelo. Ela é mais social, assim, e o tecido dela também é bem gostoso. Comprei mais pra trabalhar mesmo, mas ela é linda. E embaixo, essa Wild Leg, que eu comprei na Renner, que também é maravilhosa. Olha isso. Eu tive que mandar fazer a barra, porque ela tava pegando um pouquinho no chão, mas agora ficou ótima, ó. Tô até com a minha botinha que eu falei pra vocês. Ó, e ficou perfeita. Eu não tenho o costume de usar calça assim mais larguinha e eu tô adorando. E eu achei ela, assim, muito estilosa, sabe? Até com esse look aqui todo despojado, achei que ficou legal. Vou colocar agora as outras roupas. Aí eu também comprei essa blusinha aqui preta na Rachuelo, que é igualzinha a branca. Igualzinha, né? Também mais social, assim, mais pra trabalhar. E mais uma Wild Leg na Renner também. Só que essa daqui, ela cintura um pouco mais alta, ó. Vem até aqui. A outra já é um pouquinho mais embaixo. E, ó, como ela é perfeita também. Também precisei mandar fazer a barra. Então, agora ela não pega mais. E, ó, eu tô usando com essa bota porque acho que ela dá uma altura boa aqui, sabe? Essa calça eu ainda não usei ela, mas tô doida pra usar logo. Porque eu achei ela, assim, maravilhosa também, sabe? Comprei também essa outra blusinha branca básica pra usar como segunda pele, né? Porque eu não tinha mesmo e tava precisando. E eu comprei essa blusinha aqui também na Rachuelo. Gente, agora pra essa calça aqui vocês não estão preparados. Olha isso! Que maravilhosa, gente! Coloquei essa blusinha aqui, né? Só pra não ficar sem nada. Porque, olha isso! Como essa calça é maravilhosa! Olha o brilho dela! E eu comprei essa calça aqui na Rachuelo. Só que tinha uma coisa. Essa calça aqui, o forro dela, vinha até aqui. Como se fosse um short, sabe? E embaixo ficava transparente. Dava nitidamente pra você ver que aqui tinha um forro e embaixo era transparente. E tava muito feio, assim. Eu não gostei de como era essa calça. E aí eu pedi pra costureira fazer um forro de calça mesmo. E agora ficou muito mais bonito. Olha, eu vou até mostrar aqui mais de perto. Olha isso, gente! Que perfeita essa calça! Meu, eu fiquei apaixonada por ela. Eu comprei na Rachuelo. E eu paguei R$230, né? Mas aí, como eu também tive que mandar fazer o forro. Aí eu não lembro quanto que ficou, tá? Mas também não ficou tão caro, não. Bom, gente. Então, essas foram as comprinhas que eu fiz. Não foram muitas coisas, mas foram coisas que eu amei, assim. Fiquei muito feliz com essas comprinhas. Principalmente com o meu coturno, que é meu xodozinho agora. E também as calças Wild Leg, que, assim, são super estilosas. Eu não costumava usar, só que do nada eu resolvi. Porque eu comecei a ver uns looks muito bonitos, assim, estilosos. Eu falei, meu, vou usar. E eu adorei, assim. Às vezes eu me sinto um pouco estranha, porque eu não tô acostumada a usar calça tão larga. Mas ela deixa o look muito bonito e mais despojado, assim, sabe? Bom, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.